Jidá, apelidada de sereia do Mar Vermelho, é a segunda maior cidade da Arábia Saudita, o maior centro urbano e comercial do país, e também o segundo maior centro comercial do Oriente Médio, depois de Dubai. Segundo a crença popular local, a tumba de Eva está localizada em Jidá, mas ela foi selada em 1975 pelas autoridades governamentais e religiosas para impedir a devoção dos muçulmanos. Há também o relato de que o nome da cidade é derivado de Jada, que significa avô ou ancestral em árabe. Jidá foi colonizada há mais de 2.500 anos e abriga o maior porto do país, no litoral do Mar Vermelho. É famosa principalmente por ser o principal acesso para a cidade mais sagrada do Islã, Meca, onde nasceu o profeta Maomé. A apenas 65 quilômetros de distância, Jidá orgulha-se de sempre ter acolhido de forma hospitaleira e carinhosa os muçulmanos vindo de várias partes do mundo para a Raja, a peregrinação anual, que é um dos 5 pilares do Islã. O governo saudita tem feito uma série de alterações legais e regulamentares para facilitar os negócios e investimentos estrangeiros. E a economia de Jidá também vem sendo diversificada, embora seu potencial continue atrelado à capital riad. Há várias vagas de emprego para homens estrangeiros, mas o visto de trabalho precisa ser intermediado por uma empresa ou uma pessoa física já localizada no país. Desde 2013, está sendo construído aquele que pretende ser o maior edifício do mundo, a Torre de Jidá. Com mil metros de altura, sua arquitetura ultrapassará as nuvens e pretende desafiar o clima da região e as leis naturais. A Arábia Saudita tem uma população jovem e em rápido crescimento. Em 2015, cerca de 56% tinham menos de 30 anos. O reino tem mais de 30 milhões de habitantes e cerca de 93% deles são muçulmanos, de acordo com os dados do Pew Research Center. O país é oficialmente uma nação muçulmana e, embora o governo não faça senso sobre religiões, as estimativas colocam a porcentagem de maioria sunita em 35% e 90%. O restante são outras formas de minorias islâmicas, incluindo os xiítas. Outras comunidades menores residem no sul, como os ismaelitas, que constituem cerca de metade dos habitantes da província de Najran, e uma pequena porcentagem das cidades sagradas islâmicas de Meca e Medina. Há também uma população cristã de tamanho incerto. E, de acordo com Galer, os ateus representam 5% dos habitantes, somados ao total de 24% dos não-religiosos ou muçulmanos nominais. O governo da Arábia Saudita segue a interpretação ultraconservadora ao Arrabe do Alcorão, que começou como um movimento de reforma social e religiosa no século XVIII e está intimamente associado à fundação e à consolidação do Reino Saudita. O Arrabismo exige a interpretação literal do Alcorão e inclui a aplicação escrita de códigos e práticas religiosas. Jidá está sobre o rígido regime teocrático islâmico e a lei da Sharia, que é válida tanto para os sauditas quanto para os estrangeiros. A Sharia, além de punir com pena de morte alguns crimes, dentre eles deixar de seguir o Islã, também proíbe construções, publicações, ícones, expressões públicas e privadas de fé de outras religiões e o proselitismo ou evangelismo. Senhor, que tu sejas buscado pelos sauditas de Jidá que não perguntam por ti, que sejas achado pelos sauditas que não te buscavam. Aos sauditas, povo que não se chamava do teu nome, dizei, eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos orar para que continuem abertas as portas de empregos para estrangeiros em Jidá e que eles consigam se estabelecer na cidade. Que o Senhor use seus fazedores de tendas para amar e conduzir os muçulmanos a Ele. Existem cerca de um milhão de cristãos estrangeiros na Arábia Saudita. Eles enfrentam perseguição por causa de sua fé. Não podem fazer cultos privados nem celebrar a Páscoa e o Natal. Oremos para que Deus fortaleça e proteja esses nossos irmãos. Clamemos para que Deus transforme o coração das autoridades na Arábia Saudita. Que haja menos rigidez para aqueles que não desejam seguir o Islã. Clamemos para que pelo menos 10% de todo o povo muçulmano saudita se renda ao Senhor Jesus. Até 2030. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus